Olá meninas, tudo bem? Vou falar aqui bem rapidinho pra vocês em apenas um minuto. Quinta-feira eu fiz uma cirurgia nos dois olhos chamada LASIK. É uma cirurgia que serve pra zerar a miopia e o meu astigmatismo que era super alto. Praticamente eu tinha 6, 6, 6, 5 ponto alguma coisa em um olho e em cada olho, né? E 1 e 2 e pouquinho assim de astigmatismo, né? Isso aqui é a minha prova, avisa que isso aqui é passado! Passado mesmo! E agora, gente, fiz quinta-feira, hoje é segunda, 4 dias. Tô só com um pouquinho de vermelho aqui no olho, mas a cirurgia é tranquila, maravilhosa. E esses são os meus colírios que eu estou usando. Um é antibiótico e outro são malagrimas. Porque o olho fica bem ressacado. Mas, gente, tô curtindo a cada dia e eu vou sempre estar postando videozinhos da minha recuperação. Beijos e espero vocês sempre. Curtam o nosso vídeo e compartilhem o nosso... Curtam o nosso canal, compartilhem o vídeo e tal. Beijo, tchau!